oi galera do youtube tudo bem com vocês espero que vocês estejam bem sejam todos bem vindos ao ateliê de calucos crochê desde já vou pedir pra que você se inscreva no meu canal quem não é inscrito deixe seu like pra ajudar compartilhe o vídeo com os amigos ative o sininho de notificação que tem aí do lado do meu nome e se puderem assistam o anúncio até o final daqui né gera uma renda aqui para o canal que a gente possa dar uma melhorada tá bom então hoje estou eu aqui ea minha companheira a produção a minha produção rafaela pra que a gente eu vou gravar um vídeo diferente eu vou fazer um blog é mostrando a minha casa pra vocês tá como eu vou falar minha casa não é é uma casa chique com todo mundo sabe que eu moro num barraco de madeira que eu moro no morro que ele não é urbanizado ele é todo feito de barro é que morro é barro e eu não posso andar na favela com o celular lá pra cima né porque como todo mundo sabe que é tem dono então não pode e eu não vou pedir autorização pra eles então eu vou fazer da minha escada pra baixo e vou mostrar né assim com o tempo tem três anos e meio que eu moro aqui com o tempo gente tá eu vou mudar aqui que eu tô com dor no braço é com o tempo é tem três anos e meio então a gente deu para dar uma melhorada não mas não foi assim a 100 por cento não uns 10 por cento a gente melhorou um pouco barraca aqui que não adianta investir muito que a gente não sabe se vai ficar se não vai então é a gente só colocou um piso no chão aqui até a metade da casa e da falta três comandos para colocar mas eu não sei se eu pôr nos quartos mas na cozinha com certeza depois que eu arrumar a cozinha porque o telhado tá ruim a tá correndo risco de desabar do quarto de da lavanderia do quarto de costura e a cozinha tá correndo risco de desabar então não tem como eu falar que eu vou fazer abaixa essa televisão aí pra mim é não sei se tá dando pra vocês me ouvir né que agora que eu notei que a televisão tá ligada silencia rafa e assim tem coisa tem coisa tem coisa que a gente melhorou um pouco e como teve segura ai tô velha ai cansei então tem coisa que teve uns acontecimentos da natureza aí a barranco desceu entrou para dentro e quebrou madeira e tivemos que tirar barro né então é isso vou mostrar um pouquinho da minha realidade para vocês vou fazer um tour aqui tá dentro do meu condomínio e vou mostrar um pouquinho como é que é né pra turma quando a gente colocar assim né pessoal vai lá no vídeo a gente faz deixa um comentário pode deixar uma crítica é construtiva né um feedback olha você podia melhorar isso pode melhorar aqui a pessoa ver que a gente faz é de coração o vídeo né a gente faz o vídeo é conforme dá pra fazer eu estou na parte mais clara da casa porque eu comprei duas lâmpadas daquelas mais caras e coloquei na sala na cozinha são na cozinha está escuro no corredor é escuro porque são aquelas lâmpadas mais barata então não tem que 17 reais cada uma se queimar eu vou chorar até uns tanto aqui né mas é isso então a pessoa tem que entender que se eu tenho a minha dificuldade imagine o as outras que estão vindo agora que o celular não tem uma câmera boa que o celular não que o áudio é ruim né que o celular que tem um celularzinho antigo que não tem muita memória a gente tem que gravar o vídeo é de 5 em 5 minutos porque a memória não aguenta então a gente tem que tem e tem que entender a pessoa faz o vídeo é pra gente passar o conhecimento pra gente mostrar a nossa vida mostrar a realidade e a gente faz de coração então então não é uma coisa que eu sou um profissional que eu vou colocar aqui uma câmera vai ter luzes vai ter refletores que não tem como que se eu tiver um negócio dentro de um barraco desse eu te dou a certeza que amanhã as madeiras não tá no lugar eu levaram minhas coisas tudo você entendeu então não tem como então a gente vai mostrar a realidade e eu espero que muitas se inspire e mostre também coloca aí o seu dia a dia coloca aí a sua a sua rotina porque nem todo mundo acorda e vai lá escova os dentes escova o cabelo passa a chapinha passa uma maquiagem um batom pombricão desse tamanho e vai fazer uma live pra vocês nem todo mundo faz isso só quem tem tempo quem não tem filho quem não tem rotina do dia a dia pra fazer mas quem tem filho tem marido tem casa pra cuidar tem filho pra levar no médico levar na escola não tem essa rotina então eu vou mostrar um pouquinho da minha né eu já vou vou mostrar o meu ursinho que tá lá projetando lá na ela ela emberna ela fica deitada que a vitória todo mundo sabe que ela ela toma muita medicação e ela tem as limitações dela mas graças a Deus ela faz crochê é a mesma coisa de pegar uma criatura dessa que tem as limitações dela ela vai fazer um vídeo aí chega uma pessoa fica criticando não sabe que ela tem as limitações tem que incentivar para ela continuar por quê porque é uma pessoa que tem uma deficiência e ela tá fazendo alguma coisa entendeu então é isso eu vou mostrar pra vocês a minha rotina e eu espero que vocês gostem então bora lá então galera ó tô aqui do lado de fora do barraco né da casa tá chovendo a Rafa vai subir até ali pra mostrar como é que é aqui lá de cima a visão do da minha casa né do meu barraquinho então ela vai subir lá e vai mostrar aí eu volto com vocês para mim mostrar lá dentro aqui gente é o barraco de cima aqui gente é o barraco de cima agora eu vou descer a escada tá um pouco destruída voltamos então ó vocês tiveram a noção da da casa por cima aí eu vou mostrar como é que tá a situação da escada ó isso é a água da chuva tá chovendo viu gente que nós estamos aqui a água da chuva desce por aqui destruiu a escada eu tenho que fazer ela tudo de novo como e os molecada correndo aqui para pegar pipa né então tá assim então aqui ó deixa eu puxar aqui eu não sei puxar esse portão direito então vou encostar aqui eu mal saio de casa ah não sei fechar então aqui ó isso aqui é o Thor tá almoçando ó Thor gente vai pra dentro tá chovendo e aqui nesse pedaço ficava uma caixa d'água que ela tá aqui né a armação tá ali eu não tiro o mato aqui por causa da época de pipa que os molecada sobem aqui então a mão a caixa tava aqui e ali dava um pulo pra caixa dava pra pegar pipa e eles não sei o que fizeram que pularam que a armação da caixa caiu e a caixa tombou só que graças a Deus antes de tombar ela esvaziou e caiu vazia então não estourou e ela tá cheia de água porque quando falta água a gente tem que deixar ela cheia aqui é a cerca a cerca tá assim ó que o cachorro comeu a metade e com o tempo a cerca vai apodrecendo né gente tem 3 anos e meio que eu tô aqui a cerca é a mesma então ela tá caindo eu tentei que arrumar e ali aquele pedaço foi porque a molecada sobe pra pra soltar pipa e pra pegar pipa aqui né esse cachorro aqui não deixa ele tem um pau ele tem um horror a pipa a hora que cai um pipa aqui eu tenho medo dele se soltar e catar a molecada mas ele é que toma conta da casa né porque aqui não tem muita segurança essas madeiras aqui eu achei na rua aí eu trouxe e fechei a lavanderia porque aqui era aberto só era fechado aqui embaixo aí eu fechei pra ter onde estender roupa né vamos lá gente ó então meninas ó aqui a minha lavanderia você tá vendo que tá meio bagunçada ainda porque não deu pra me colocar em ordem que eu tenho que tirar essa cômoda que tá aqui ó mostra a cômoda essa cômoda gente eu tô com a lanterna do celular pra clarear aqui porque a luz não clareia tá escuro ó tem essa cômoda aqui que tá com cupim ela vai virar madeira pra reformar a escada aquela cômoda ali o Julio colocou as tranqueiras dele lá dentro e as gavetas vai virar armação pra escada que a gente tem que colocar madeira pra poder colocar o concreto entendeu então é tá meio bagunçada essa máquina de lavar aqui ela não tá funcionando ela tá faltando eu acho que é a borracha se eu não me engano a corria deve ter estragado e não tá funcionando então tem que mandar arrumar também não achei a pessoa que arruma aqui ainda pra vir arrumar aquela que tá lá fora ela é da minha mãe ela tem acho que uns 12 anos então ela não tá funcionando mais tá ali que é pra gente levar pra bota fora que eu não jogo nada aqui nas caçambas eu jogo eu levo no bota fora lá coloco no carro e a gente põe no bota fora então essa é a minha lavanderia só que eu não estendo roupa aqui fora porque o povo faz fumaça né faz fogo queima fio queima essas coisas então eu não estendo aqui por causa disso que a minha vizinhança é índio né o telhado gente ó ele é todo ele é todo picado ele é todo o resto de telha né aqueles cacos de telha porque a cavalaria subiu quando logo quando teve a invasão aqui a cavalaria subiu e desmanchou os barracos que tava vazio e tirou foto dos que tinha a família morando aí assim a gente catou as telhas e aproveitamos e fechamos aqui a lavanderia então tá um vaso aqui pinga e quando o vento essa aqui é um barulho parece que a casa vai cair então é desse jeito aqui tá o chão eu piso eu piso agora há pouco tempo eu juro que colocou né ai nossa que piso lindo não é só pra ter como a gente andar sem estar pisando no barro né porque aqui você viu que aqui a gente mora não é urbanizada é tudo barro então vamos entrar lá eu vou com a lanterna aqui pra ver se clareia mais porque agora eu acho que não precisa mais né tá ficando amarelo né então aqui ó a gente está olha a porta já até abriu aqui é chique deixa eu levantar aqui fechar a porta porque vem caso do vento né não vai ficar batendo peraí gente que eu já vou aparecer aí pra falar com vocês então é assim ó aonde eu estendo roupa é aqui nesse corredor vocês estão vendo aí meus varal aqui aham eu estendo roupa aqui porque aqui a fumaça não chega até aqui então dá porque é duro a gente estender roupa e depois pega a roupa tá fedendo a fumaça e eu não gosto disso então vamos aqui o meu banheiro eu devo tá com a carona né porque a Rafa fica em cima de mim a produção não tá sabendo gravar esse negócio não já é a quarta vez que eu tô gravando isso ó gente ó pra vocês verem que eu tô gravando ó com o celular fazendo a luz pra clarear mais aqui é uma secadora que eu comprei de segunda mão mas ela não está funcionando tá até com um elástico pra segurar a porta e quebrou uma engrenagem então não tá funcionando mais tenho que arrumar também aqui em casa tá quase tudo quebrado essa sapateira eu achei no lixo né na calçada eu trouxe pra colocar sapato ali eu coloco os absorventes da nossa das meninas né e eu vou mostrar esse tapete aqui pra vocês gente peraí daqui olha olha como ele é bonito ele tá bem velho esse aqui foi uma vizinha minha que fez pra mim ó depois eu vou ver se eu faço vídeo aula dele pra vocês mas ele é lindo ó ele fica assim no chão então eu coloco aqui no banheiro e mostrar pra vocês pra vocês verem né aqui eu organizei essa caixa aqui pra colocar as coisas que eu os tapetes que eu uso no chão do banheiro o piso do banheiro eu coloquei há pouco tempo gente não é o banheiro né e pus uma lona ali essa lona tem 3 anos e meio que tá aí grudando essa parede aqui é pra não estragar a madeirite porque senão já não ia ter mais madeira nós ia tomar banho ao ar livre né repara aí que a casa é humilde já falei agora vou falar vou contar a história desse corredor aqui a madeirite é uma e ali deixa eu vim mostrar aqui ó aqui é outra a Rafa ela tem que vir ela vem empurrando gente aqui é outra então o barro o barranco desceu ali e essa parede aqui vem parar aqui ela parou aqui ó olha o tanto olha o tanto que entrou pra dentro então o barro entrou e quebrou essas 3 3 caibas aqui quebrou no meio o telhado só não desceu que eu acho que esse aqui que ficou em pé aquele e aquele quebrou esse aqui que segurou sustentou o telhado porque essa parte aqui todinha entra pra dentro aí a gente teve que colocar outro tipo de madeirite essa aqui é madeira bem fininha eu tenho que comprar outra pra pôr tem uns vazamentos ali que tá estragando a madeirite mas se Deus quiser a gente vai ir pra frente aí né então aqui é o quarto das meninas tá clarinho mais ou menos vou mostrar ó minha filha fazendo crochê ó ó é o urso é o urso da casa ó a ursinha a ursinha vitória né o lion saindo daí então essa essa cama aqui eu ganhei aqui era uma beliche aí eu ganhei a cama quer mostrar teu rosto gente eu vou falar assim ó a luz do negócio tá refletindo no óculos vou tirar o óculos ó então é assim eu ganhei essas camas e tinha uma beliche aqui eu doei a beliche pra vizinha que ela tem dezesseis filhos e ela tá e não tem imóveis na casa dela né porque ela ganhou neném há pouco tempo agora de novo acho que deve ter sido o décimo sexto filho né e as crianças ficou tudo contente que eu dei com colchão e tudo que eu ganhei a cama com colchão então como eu digo né pouco com Deus é muito, muito com Deus é pouco então um pouco que eu tenho eu divido aqui esse aqui é o trabalhador da casa esse é o Chibão eu sou o Chibão gente tem cinco anos esse gato ó então aqui é o quarto das meninas tá mais organizada vai começar as aulas mas olha como a Rafaela é relaxada gente ó ó esse aqui é da Rafa esse aqui é da Vitória ó Rafaela deu pra ver né quem é que faz bagunça dentro de casa olha tomou banho gente tá gripado ele então é isso ó essa aqui é a bagunça que é a bagunça não né a minha pronta entrega que tava com a com a com a revendedora e a e veio desse jeito assim ó isso é porque eu coloquei no sol pra tirar o cheiro de mofo porque não tem condições da gente vender um negócio desse então a gente fica muito triste quando acontece umas coisas dessas então vamos lá deixa eu vir na frente pra ver se meu marido tá deitado não ele tá sentado na cama aqui esse aqui é o Júlio ó olá aqui é o meu quarto e aquele homem ele segura as coisas do Júlio né ainda bem que ele tem aquele amigo essas caixas aqui é tudo coisa de crochê gente ali são minhas pastas de gráfico é um ali tem uma uma como é o nome é um envelope que eu ganhei do arte que faz que eu participei do sorteio e ganhei tá ali também então aqui é tudo crochê aqui é uma cadeira aqui é esses sacos que tem aqui essa caixa e pano de prato então essa cadeira aqui é quando eu tô com vontade de crochetar aqui eu fico aqui vou dar um tour aqui a minha televisão a televisão que a Rafa jogou na amiguinha olha olha o que ela fez a Rafa é perigosa gente então ó esse aqui é o meu quarto esse colchão aqui gente eu não joguei eu não dei pra ninguém porque se alguém vier dormir aqui que sempre aparece alguém eu ponho na sala pra eles dormirem aí tem meu guarda roupa aqui e vambora lá me acompanha olha esse outro aqui é o segurança da sala então aqui já não vai precisar do flash eu vou desligar aqui nesse caso precisar acho que vai precisar lá fora a hora que eu for mostrar eu eu ligo de novo então aqui é a minha sala ó tá mostrando a sala viu gente tá aqui a sala essa televisão aqui é a Plastubo viu é de Plastubo é ela se ela desligar gente a coitada apanha tanto pra ligar de novo é tá pá 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 e ela liga quando apanha então eu nem desliga deixa ela ligar aqui é meu ateliê né meu ateliê vou falar chique porque ateliê é meu cantinho de gravar eu gravo aqui nessa mesa aqui tá os barbantes a maioria eu ganhei né porque eu ganho de primeiro aniversário eu ganho é barbante porque é muito difícil comprar roupa pra mim quando eu compro eu tenho que correr pra trocar porque não serve nunca eu compro G2 só compra G G não serve então esse aqui é meu ateliê então esses barbantes aqui eu ganhei tô querendo presentear vocês aí quando eu chegar nos 10 mil né mas eu não vou é assim eu tenho um xodó pra esses barbantes então não é esses que eu dou pra vocês eu compro e mando pra vocês mas eu tô querendo presentear uma pessoa aí mas quem sabe né vamos ver como é que vai ser a situação aqui é o barbante nima que eu comprei que eu já tô usando eu tô fazendo uns kits que eu vou começar a fazer porque no dia das mães eu fiquei sem kit agora eu vou fazer pra poder vender essa é a prateleira da Rafa e aqui é nosso né que nós mistura ali que tem meu tem dela mas ela ganhou também esses barbantes aqui ó a Rafa ganhou não sei se esse mês ela vai ganhar de novo né e vamos lá pra cozinha gente essa é a minha cozinha minha geladeira quando quer funciona quando não quer não funciona fiz esse zima de geladeira isso aqui é lembrancinha de maternidade viu gente ó isso aqui esse daqui não isso aqui é o chapéuzinho é tampinha de garrafa que tem aqui viu isso aqui ficou pra cá porque eu não colei direito eu fiz essa capa de arroz isso aqui também é outra capa de panela de arroz mas eu coloquei na torradeira isso aqui é a minha caixinha de soco não funciona a torradeira não essa geladeira tava na minha mãe ela não está funcionando eu acho que vazou o gás mas eu não achei ninguém pra arrumar ainda aqui é difícil a gente chama o pessoal mas eles não vêm eu tenho que achar que por aqui tá difícil aquele microondas ali gente foi engraçado o Julio trabalha no condomínio e ele ganhou e o cara jogou no lixo do condomínio ele tá novinho só que ele tá queimado aí o Julio trouxe abriu ele e tá aberto dos lados assim é que ele tá encostado ali então parece que tá fechado e pegou meu microondas velho que tá lá fora no chão que é pra gente mandar botar fora e tirou as peças e colocou nele ele voltou a funcionar mas queimou na mesma hora porque as peças não é não é da potência dele então aí a gente já sabe que ele funciona nós vamos mandar arrumar e essa é minha cozinha esse aqui é meu galão de água que eu encho pra quando falta água pra mim fazer comida aí eu mandei o Julio colocar uma torneirinha aqui né trocar a torneira porque o cachorro comeu a torneira daqui aquele cachorro que tá lá fora ele é uma benção comeu aquela torneira então eu coloquei outra aí quando eu vou fazer comida eu pego água daqui quando tá faltando água deixa eu ver se tem água ainda tem e o lixo tá aqui em cima porque aquela benção ali o Lorde e os dois gatos vira o lixo então eu ponho aqui aqui não tem como eles atingirem o lixo aqui é meu quartinho de bagunça não vou mostrar pra vocês se tá bagunçado é onde tem as máquinas de costura tá pior do que o Lorde e Nier agora eu vou mostrar pra vocês vou tentar mostrar a segurança da casa peraí que eu tenho que eu tenho que lembrar o segredo pra abrir a janela tá gente deixa eu lembrar o segredo gente né para aqui a cotina tá até sucada a chuva que deu ontem sujou a cotina nossa minha unha roscou olha o segredo pra abrir a janela uma cramela aqui a outra aqui aí nós puxa abre e enrospa abre e prende ela ali acho que dá pra ver ainda que é escuro não não ó vocês estão vendo aqui eu falo que tá na cozinha porque a cozinha é a parte que tá mais pra baixo a sala já tá mais a gente já fez piso de novo então tá mais alto olha o tanto que já que já desceu do barro onde que tá encostando ó tá bem perto da bem pertinho aqui na câmera vai parecer que tá longe mas tá bem pertinho aqui ó tem uma calha que tá ela tá caída esse pedaço de telha aqui é uma calha aquelas calhas de telhado de garagem de rico lá na frente ó aquele barranco se ele descer que é o que a gente tá comendo vai atingir a casa daquele pessoal que mudou agora que a ex dona desse barraco que fez assim essa desse desastre então ó lá onde tá aquela árvore não tem mais barranco então se aquele restinho de terra descer que a gente não tira o mato por causa de que o capim tá segurando se aquele restinho de terra descer a minha cozinha vai descer junto vai parar em cima daquele barraco então eu tenho que correr pra comprar lona pra pegar pneu não em borracharia pra encher e vem colocando pneu por aqui pra ter um pouco mais de segurança né mas se Deus quiser esse mês a gente faz eu tenho que gravar rato que vai começar o forró tem que tirar essa canela que eu tenho que tirar as cotinhas porque ela sujou tá segurança máxima na janela é já travei né ninguém que sabe o código da janela então é isso gente ó eu mostrei pra vocês um pouquinho da minha realidade né eu estou de shorts ó no meu dia a dia deixa eu arrumar aqui que tá feio né que tá rolando meio das pernas e um pouquinho do meu dia a dia eu levantei levantei quatro horas da tarde porque eu passei até seis horas crochetando e vendo live né porque eu fico vendo as lives do povo dando visualização pras amigas e pras inimigas também e eu acordei tomei um banho almocei e vim gravar pra vocês então nem sempre vocês vão pegar até o meu cabelo tá branco gente é esse lado aqui ó tá ficando branco tão alista que assim que eu tenho que pintar ele de novo então não tive tempo ainda então assim é a minha realidade não tem como eu tá maquiado tá com cabelo escovado tá porque é acordar e correr pra gravar que enquanto não tá tendo barulho porque já estão organizando ali nós já vimos as caixas de cerveja chegando então hoje também vai ter essa noite o funk comeu até às seis horas da manhã então hoje já vai ser forró amanhã é pagode então final de semana neca pra gravar e é isso essa é minha realidade eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo tchau tchau